Já faz um tempo que eu tô querendo fazer uma série de The Sims, e aí por N motivos nunca dá certo, mas dessa vez eu acho que vai dar. Essa série é de um... é de um desafio. O desafio chama Viúva Negra. Viúva Negra por quê? Porque ela quer uma coisa na vida, ela quer ser rica. Eu não julgaria, né? Quem não quer ser rica? Mas o problema é que ela quer ser rica com o dinheiro dos outros. Errado não tá. Iremos casar com um véio, com um jovem, com um homem, com uma mulher, com qualquer pessoa que tenha dinheiro. Porém, pra ter o dinheiro ela precisa o quê? Arrastar pra cima a pessoa, né? Mas é isso, é isso. Vamos ver, vamos ver o que teremos pra hoje. Essa daqui é a Dona Melissa. É a Dona Melissa Goethe. Ai, eu escrevi errado ainda. Bom, mas enfim, é Goethe. Mas depois eu arrumo. Ela é xereta, romântica, maligna, tem um tino comercial, afinal, né? Ela quer ficar rica. Ela é sinistra, amante e tem medo do escuro. Ela ficaria feliz em estar grávida, mas eu acho que isso daqui é errado. Tá, ó, essa daqui é a Melissa. Pô, gente, eu acho que ela é bonita. Eu acho que ela vai enfeitiçar os velhinhos aí, ó. Esse daqui é a roupa casual dela. Essa daqui é a roupa comercial, afinal, ela tá na pista pra negócio. O atlético, ela fica de shortinho, ó. Ela podia tá com o cabelo preso, né? Mas enfim. Esse daqui é o pijama dela. Esse daqui é o de festa, né? Perigótica. Tá, tá, tá perigosa. Que complexo. Essa daqui é a roupa de banho. Ela tá de maiôzinho, ó, valorizando o belo popote. É roupa de calor e roupa de frio, né? Sempre valorizando o que ela tem pra mostrar. Vamos contar um pouquinho da história da Melissa. Ela acabou de completar 18 anos. E aí, o que que ela fez? Ela fugiu da casa dos pais, né? Fugiu é uma palavra forte, né? Porque ela já tem 18 anos, afinal. Vendeu tudo que ela tinha, menos o celular, obviamente. E se mudou aqui pra essa cidade. E aí, aqui nessa cidade, ela arrumou esse quartinho aqui, ó. Ela arrumou esse quartinho que ela paga, deixa eu ver... 80 moedas por dia pra ficar aqui. É caro, né? Afinal, é caro. Então, ela precisa começar a dar os pulos dela logo. Afinal, os 7 mil aqui que ela tem na conta não vai durar pra sempre. Olha, tá chovendo. É 3 e meia da manhã. Então, beleza. Gente, vamos dormir. Vamos dormir aqui pra... Pra passar mais rápido o tempo. Tá ok. Vamos fazer ela fazer um xixizinho lá no banheiro... É... Estranho, né? Vamos usar. Tomar uma ducha. Pra gente já ficar no esquema pra sair. A gente vai sair a fracassar. Olha, beleza. Vamos, então, pra outra vizinhança. A gente vai chamar um Uber. Ok? Ela tá chamando aqui o Uber. A gente vai dar uma volta em algum barzinho, alguma coisa. Ó, eu vou colocar pra vir aqui. Porque, afinal, aqui em cima é uma cobertura. Talvez seja caro pra entrar aí. Talvez ela não tenha o que é necessário, né? Talvez precise de contatos pra entrar naquele lugar. Então, vamos começar de baixo. Vamos ver o que a gente consegue por aqui. Nossa, que bonito! Eita, tá frio aqui? Gente, ela parece muito doida. Beleza. É... Isso daqui é pra baixo? Como que eu entro? Ah, tem que descer? Nossa, que lindo! Que beautiful! Peraí, não tem ninguém aqui? Olha, tem um velho. Não, mas não é esse velho que eu tô de olho. Vamos, então, pedir... Tem alguma coisa aqui que é de graça? Aqui, ó. Chip de batata. Vamos aguardar aqui um pouco pra ver o que que rola. Ó, tem uma veia. Tem uma veia na parede daqui, não é veia? Talvez ela esteja aqui com o mesmo propósito que eu. Peraí, Maria Morato. Deixa eu fazer uma apresentação respeitosa. Tô achando que essa daqui, ela é minha inimiga, hein? Eu tô achando que ela é minha inimiga. Ela tá com cara de que tá aqui pro mesmo... Pra mesma coisa que eu. Trocar traços de personalidade. Melissa tá sentindo uma centelha de mudanças dentro de si. Será que ela deve abandonar o comportamento? Não. Ela é maligna, gente. Conversa fiada. Perguntar sobre carreira. Eita, quem que é esse daqui? Deixa eu me apresentar pra esse daqui também, respeitosa. Gente, tá meio estranho. Esse cara aqui eu já conheço? Quem que é esse cara? Ih, talvez seja alguém lá da cidade de onde ela veio. Olha, velho, mano. Conversar sobre clima nublado. Vamos aqui se juntar todo mundo. Olha, tem espaço pra todos aqui. Venha, rapaz. Venha. E aí, como você tá suave... Essa daqui é a sua esposa? Ou você simplesmente veio aqui... Não, amigo. Pera. Você tem cara de boa pinta. É... Perguntar sobre o dia. Casada? Pois é, casada. É... Cadê? Ajudar com relacionamento... Eita, pera. Nossa, tá meio ruim aqui. Amigável, passatempo. Perguntar sobre o passatempo. Tá, eu vou dar play. Ganhar 500. Ela quer ganhar 500 e molha. Eita, o que é isso? Eles vão se beijar? Por que eles levantaram? O que tá acontecendo? Gente... 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 Ela tá aqui pro mesmo propósito que eu. Rapaz... Não, não, mulher. Você pode parar. Eu vi primeiro. Eu vi primeiro. Sai fora, mãe. Atacante, você sai fora, mulher. Você é quem? Você é quem, mulher? Quem que é essa mulher? Como é o nome dela? Maria Morato. Não, amiga. Não, não. Sai fora. Ele tá dando trela pra ela. Gente... A mulher... A mulher... A mulher atacante. Não, ela não vai ter... Vai ter volta? Vai ter volta, dona Maria. É Maria? É Maria? Vai ter volta, Maria. Não, não pense que ficará assim. Alegra o dia. Godofredo mostra sinais de arquétipo de personalidade cuidador. Não, 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 não. Godofredo, volta aqui, ó. Caralho. Eu não terminei com você. Oxi. Oxi. Olha, nossa amizade é muito... É muito... É muito baixa. Peraí, interesse. Preferência de decoração. Nossa, tá meio lento. É... Contar história dramática. Vamos contar uma história de vida triste aqui. Cadê o velho? Então, ele tem cara que tem um pouco velho, porém está utilizando botox. Vocês não acham? Esse daqui tem cara de... Mano, esse daqui... Se liga nesse velho. Ele não tem cara de... É... Como é o nome? Detetive aposentado. A gente tem que tomar cuidado com ele, hein? Esse daqui tem uma carinha de que eu vou ter problema se eu passar ele pra cima. E você, ô, sua filha de mãe? Vamos nos acertar aqui, ó. Eu vou começar com a sua dela. Ô, peraí, peraí, peraí. Antes, antes... Vocês acham que eu tento me aproximar muito dela e passo ela? Ou eu sou maldita com ela? Eu acho que a gente pode... Que ela pode ser a primeira vítima, gente. É, não. A gente tem um plano maligno e a gente vai colocar ele na execução. Ah, eu sou maldita com ela. E aí eu vou pedir uma bebida aqui. Pedir bebida para o grupo. Vamos tomar um... Deixa eu ver. Caipirinha sem álcool, néctar de maçã. Aqui, néctar de maçã pra deixar ela docinha. Docinha, mulher, docinha. Ó, ela aceitou, mano. Tá na minha. Ela aceitou ficar um pouquinho. Interesse, elogiar... Ela é vampira? Ó, porque tá escrito aqui. Elogiar estilo de vida dos vampiros. Entusiasma. Será que ela é vampira? Gente, se ela for vampira, eu não vou conseguir matar. Eixe, que complicou. Complicou um pouquinho, gente. Será que ela é vampira? Conversa fiada. Não elogio. Seja lisonjeira. Iixe, mano. Como que mata vampiro? Não estou curtindo a música. Melissa parece que não está gostando dessa música. Será que ela deve decidir que não gosta de música pop? Pode ser. A gente troca a música aqui, ó. Não tem problema. É... Ih, não dá pra trocar a música. Sinto muito. Travou? Eu travei? Como assim travando? Eita, mulher. Eita, mulher. Peraí. Vamos dar um afeto aqui nela. É... Vamos confessar a atração. Moça, te acho... Meu Deus. Te acho beautiful. É... Perguntar sobre o dia. Ah, sim. Ela parece que está no Botox, né? Parece que está no Botox. Olha, Melissa descobriu que Maria trabalha como designer de interiores no local Cia. Acompanha de interiores artísticos. Beleza. Isso está ficando sério, gente. Eu estou com medo dela ser vampira. Se ela for vampira, aí ferrou meus planos. E aí, moça? Você é solteira ou você está no rolo? Não que eu me importe. Assim, né? Melissa descobriu que Maria é casada com o Ângelo. Quem é com o Ângelo? Bom, não tem problema. Está complexo, hein? Está complexo, gente. Uhul! Eita, que a moça está na minha? Nossa, ela está muito na minha, gente. Vamos, Maria. Cadê? Intimidade física. Abraçar romanticamente. Vamos ver se rola. O braço dela foi até para o outro lado aqui. De tanta paixão que está rolando. Espera aí. O que está rolando aqui? Eita, que elas vão... Elas vão se abraçar? Eita, minha vaida. Eita, minha vaida. Meu Deus, a mulher está muito na minha. Ui! Primeiro beijo! Vamos! Será que vai? Meu Deus, a Maria está muito na minha. Beleza, Maria. Eu espero que você tenha dinheiro, viu? Porque esse batom seu, esse brinco aí está parecendo caro. Você sabia? Então, eu acho, eu acho que você, assim, tem dinheiro. Você tem dinheiro. Vamos colocar umas ações aqui. Nossa, meu Deus, o que está acontecendo com o braço dela? O braço dela não está legal, né? Eita! Por que que deu errado? Por que que deu errado? Eita! Espera aí. Reclamar de música pop. Vamos ver se ela não gosta também. Compartilhar um segredo falso. Vamos compartilhar alguma coisa falsa com ela. Para ver se ela fala assim, não. Eu vou confiar em você, sim. Eu vou confiar em você, sim. Vamos ver. Vamos ver o que ela fala quando a gente fala que quer casar com ela. Ué, por que que não... Eita, ela está indo embora. Não, espera, amiga. Eu perguntei se você quer casar. Você pensa em casar? Ah, sim. Só perguntando. Só gostaria de saber. Meu Deus! Meu Deus! Eita! Eita! Eu vou trocar o número de telefone, mas eu vou embora, tá? Achei muito triste da sua parte. Achei triste da sua parte que você quer me usar o meu corfinho, mas não quer casar comigo. Vambora, vambora, Melissa. Vambora. Você vai ver, dona Maria. A gente vai casar ainda, viu? A gente vai casar. Chateada. Chateada estou. Ela foi até embora correndo. Deus me livre. Achei ofensivo, sim. Mandar um beijo. Peraí, enquanto eu estou achando o... Peraí, vamos pausar. Enquanto eu tento achar o... Como que eu faço pra pedir namoro? Paquera, cantada, fazer perguntas. Ela já tá mó alto. Mandar um beijo, escolhas. Provocar, propagar duramente, afeto. Aqui! Pedi pra ser namorada. Achei, 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 achei. Maria acaba de se tornar a namorada de Melissa. O que é noze? Peraí, só um minutinho. Eu vou salvar, né? Porque vai que a gente perde progresso, eu vou ficar velha e triste. E eu também vou tirar essa roupa dela porque eu tô achando que essa roupa tá fazendo cagar o braço dela. Eu não sei se vocês estão reparando que às vezes o... O braço dela tá nas costas. Peraí, eu não entendo. Peraí, peraí, peraí. Dona Maria, não consigo parar de pensar em você ultimamente. Vamos marcar de um encontro e de entrar no banho do Riacho. Vai pagar? Se você pagar, assim, não vejo problema. Vamos nessa. Olha a vai, né? Ah, sai daqui, mulher. O que você vê entrar aqui na minha frente? Eita! O que que tá acontecendo aqui? Peraí, eu agradeço muito por o Ângelo dentro de mim. Só queria lhe dizer isso. Opa! Ô, não se apega, não. Não se apega, não, Dona Melissa. Ó, vamos conversar sobre casamento. Não se apegue. E aí, a gente vai pedir pra ela se separar do... É Ângelo, do Ângelo. Por favor, amiga. Assim, eu tenho planos de casar com você. Você é o amor da minha vida. Eu queria muito que desse certo. Peraí. Ouvi falar que tem um show de talentos no salão. Vamos lá passar vergonha? Não, amigo. Eu tô meio ocupada aqui agora. Eu tô ocupada. Isso, termina com ele. Termina, termina. Não, não, amiga. Termina com ele. Vamos ser felizes. Peraí. Gente, eu tô ficando nervosa. Convencer a deixar o cônjuge. Vamos ver. Vamos ver se vai dar. Vamos ver, vamos ver. Ela aceitou? Ela aceitou? Peraí, peraí, peraí. Melissa convenceu Maria a deixar seu cônjuge. É isso, gente. Deixei Izzy. Assim, Izzy não foi, né? Mas... Senta. Andei pensando muito e queria... Chet. Andei pensando muito e queria saber se você gostaria de morar junto comigo. Eu adoraria, Maria. Eu adoraria. Meu amigo. Ai, minha vaida. Ela tem um filho e ela tem cachorro e gato. Eu gostei do gatinho. E se eu roubar o gatinho? Eu acho que eu vou roubar o gatinho. Vamos ficar com o gatinho dela. É isso. Ainda a gente está com bastante dinheiro. E a ideia é passar ela, né? Então, a gente pode fazer a próxima... Apesar que tem criança, gente. Melhor deixar essa família quieta. Gente, agora o que a gente vai fazer? Porque a mulher, ela tem filho. Será que o filho é dela? Peraí. Vamos fazer o seguinte. Vamos mirar aqui na... Na Maria. Maria. Vamos ver um negócio aqui, Maria. É... Maria. Olha. Gente, caralho. A Maria já tinha um... Ela era casada com o Ângelo. E ela tem um lance aqui com o Goji. Peraí. Deixa eu ver. O que é isso? Sentimentos. Pombinhos. Uma conexão entre corações curiosos. Isso pode se tornar um belo romance. Não gostei. Não gostei, gente. Achei ofensivo. Não, não. Deixa eu ver se aquela criança... É... A criança filha dela. Ela tem duas filhas. Ela tem... Tula... Com o meu nome? Zo, Morato e Tula. Puxa vida. Mas é isso. Ficamos aqui por hoje. Eu vou tentar, pelo menos, trazer uma vez por semana pra gente ir progredindo a história da Melissa com o desafio da Viúva Negra. E é isso, minha gente. Muito obrigada. Valeu demais aí pela companhia, pelo apoio. E a gente se vê nos próximos dias. Não esqueça que tanto no Instagram, quanto no TikTok, quanto no YouTube, sai vídeo diariamente, tá? Então, dêem uma olhada lá e não deixem a gente deixar o like, ok? Beijinhos pra vocês. Um ótimo fim de semana aí. A gente se vê nos próximos dias. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.